Choque de chofoco, está começando mais um vídeo. É babado meu povo, o Rian tentou defender a Dani que abriu o olho dela a respeito do Andin. Ela está apaixonada por ele, só que o Andin não está dando mais ligança para ela. E o Rian hablou muito e ela fingiu até que chorou. Meu Deus! Mas no final, olha só como ficou agarradinha com o Andin. E o Andin normalmente não está nem aí para ela, né? Quem será que o Andin quer agora? Pois quem causou esse Aue todo foi a Rai e depois a Rai foi dormir. E deixou lá pegando fogo. Confira o vídeo e assiste até o final e deixe seu comentário. Deixa eu perguntar quem foi que chamou vocês aqui. Vamos para lá que aqui não é assunto de vocês não. Vamos lá, que é do que eles sonham. Estou pedindo a opinião do Day One não, passa. Tudo ia para lá, bora, 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 bora. É que eu não entendi elas aqui no meu ouvido. Bora, bebida é lá, ó. Passa tudinho para lá. Bora, bora, bora. É você mesmo, bora, bora, bora tudinho para lá. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora para lá também. Tem um monte de gente lá, um monte de convidados. Como é que deixa esse convidado para saber de fuxico, rapaz? Baixa na linha Léo Dias aqui hoje. Passa, passa tudinho. Vale. Olha, mas o que é saber da vida? Como é que faz tudinho aqui, pia? Quer saber da vida deles? Assista os stories, minha comadre. O que eu postei foi tudo. Ah, está sem celular, né? Também nem vou dar. Agora não. Olha, poxa. Ah, então não isso. Por isso que quando o povo fala aqui, então não faz isso, faz aquilo, toma celular, toma isso, eu nem dou atenção. Eu sei o que é que eu passo dentro de casa aqui. Eu dando pouco celular, ele já faz essa bagaceira que eu posto aqui para vocês. Imagina eu deixando eles 24 horas com o celular. Olha, as crianças nesse negócio de namorozinho, né? Que eu não sei até quando eu vou conseguir controlar a Camila e Cat, que está assim, os hormônios. E os adultos, tem um monte de adultos aqui que agora parece que está boa, né? Parece que todo mundo está com a índole boa desse jeito aqui, eu não sei até quando vai. Mas tem uns que já entram aqui planejando o meu fim. É por isso que eu deixei eles sem celular. E quanto menos tempo eles querem com celular, menos eles planejam contra mim, porque eles são assim. A gente faz, ajuda, transforma vidas, um manjo, um sei o que, tudo a pessoa é mil maravilhas. Depois do nada, a pessoa não presta mais para nada. Aí para respirar, refletir, sentir Deus, a vibe, a energia, curtir o momento, aí tira um pouquinho de celular. Aí as crias tiram celular por quê? Porque fazem esse estrago. Daqui a pouco acontece o quê? De ter esses negócios agora de negócio artificial, né? Que o povo se passa, não sei de quem, eles já são assim, sem o povo se passar, imagina o povo se passando e falando o que eles querem ouvir. Aí pronto. Não dou não, gente, celular mesmo não. Tira um monte de tempo, estou sem celular. Me dê, Camila, foi só para olhar o WhatsApp, me dê logo, de volta. Tá bom, passar esse final de semana, todo mundo em terapia aqui em casa, tá incrível. O que foi, se está assim? Os machos nunca chegam para botar um silicone, dar uma roupa cara, aí chegar uma porra cansada, vai ficar com os balfos sem futuro e depois sai a nada, o macho não paga nem o balfo para voltar para casa. E quem foi? Quem foi? Não renda, amiga. Tem que se valorizar. Tem que se valorizar, amor. Não rende. Uma porra é cara, amiga. É perfume, é roupa cara, é silicone, é lindo. Isso. O macho não valoriza uma porra, que é fácil demais. Honra. Tem que se valorizar. O que foi, amigo? Babai. Ela é apaixonada, mas não é realista em falar o que é o bofe. Pelo assunto, é? Entendeu? Pois apaixonou. Ela é apaixonada. Não, deixa ela dizer que ela é realista, né? Amiga, amiga. Ela é uma bandeira. Ela é quem sabe, como a pessoa é... Tá bom, tá bom. Olha aí, meu amigo. Ela entrega tudo. Ela está de jeito nenhum. Ela é própria entrega. Ela sabe o gênero. Ela sabe o que é o professor. Ela se trata. Na festa, não ficou assim, ó. Passa, não porque ele rendeu, e a ceroná não ficou com ele, amiga. Não, filhado. Ah, não foi assim. Não importa. A ceroná não me leva assim, não esquecei. Tá bom, deu o assunto. Tu és tão amiga. Tu és tão amiga, porque tu dorme com o Doff. Escutar a favor dela. Olha, faz tu saber. Eu vou com o coelho. Tu dorme com os dois. Eu vou com o coelho. Tu dorme com os dois. Tu dorme com os dois. Na festa, na festa. Não comenta, amiga Amiga, amiga pra mim Amizade pra mim Amiga Amiga é amiga dela Mas amiga não é sobre isso Ser amiga Porque ela tá desferecendo ela, ainda que ela tá desferecendo ela. Na roda pra todo mundo. Na roda, porque desferecendo a amiga, porque a minha é a amiga. Que duvida, amiga. E quem fica por cima é quem? O máximo que fica com o ego. A levantada, porque todo mundo fica brigando por ele. Fica com o ego. Iota, amiga. Lembrando que eu não tô brigando por ele, eu tô me defendendo. Iota. É uma coisa que ela não sabe. Porque ela é revoltada. Porque ela quer ser uma faiota. Iota. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Amiga que é amiga, a partir do momento que não se sente confortável no assunto. Amiga que é amiga, respeitando uma roda. As mães estão chamando. Eita! Vamos deixar elas em casa? Não. Aí tu faz tudo. Tem tour, não. Ahn. Bora. As mães estão chamando. Eita, vamos fazer uma festa. Bora fazer uma festa. Não, vamos fazer uma festa. Então não merece nada. Põe na conversa. Viu? Por que não? Porque não tão. Viu? Viu? Ela, né? Não fiz nada. Já não é amiga pra apoiar? Não. Fechou. Se ela faz a amiga dela, eu vou entrar. Bora, minhas comadas. A mãe tá chamando lá embaixo. Bora, passa. Meu Deus. Deixa ela dormir a ti. Deus me livre. Vamos lá deixar ela na casa dela? Não, meu amor. Não vai, não. Tá vendo a hora? Tchau, Manu. Tchau, menina. Bora chegar, hein? Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau. Não gostei. Tchau. Tchau, gente. Ahn. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Outro ar demais hoje. Hoje foi um dia que a gente tem o todo de interior. Foi, não foi? É. Já foi na piscina gelada pra ficar quente agora. Tchau, tchau. 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 Demorando a minha parte, a gente me chama lá, viu? Não se tromba, porque eu vou pesquisar mais piada no YouTube, tá bom? Porque as minhas ficam na bosta. É o amor de Deus. Tchau, meu lindo. Aqui, amor. O quarto é aqui. Não, não precisa não. Chega. Entra aí. Meu Deus. Dormi, viu? Beijos. Bida ficou de lado, tá rendendo baião com ovo. Eu comi uma tapiocazinha. Calabresa, é? É, mamãe. Meu. A senhora dá certo. A senhora pegou daqui e levou pra lá, foi? A calabresa. Não tá lá já. A senhora pegaram os restos de churrasco, deu certo. A senhora pegou daqui e levou pra lá, foi? A senhora não tá falando nada com nada. E aí, vovó? Seu baião salvou todas. Tão difícil, tá bom? Tá gostoso. Tá. A senhora tá tão sem energia ultimamente. Tá voltando. Tá voltando, né? Tá. Aos poucos. Vovó não se deu com o clima daqui, ficou tão abalada. É, amiga, tem como que a gente não se acostuma, né? Dá um spoiler. Que dá a volta. A energia. Um spoiler. Ei. É que tu beba, amiga, tá bom? Aí não te go. Diga assim, se vocês não rendem, não joga pra mim. É. Porque eu vou ter que voltar a beber pra acontecer alguma coisa, né? É, porque já é vocês, né? Iiii. Flope foi. Todas. Resumo de hoje. Esse outro ficou de casal com nada, esqueceu de beber. Tava bebendo Red Bull e a gente tá com cachaça. Andinha disse que não quer Daninha. Daninha começou a chorar de mentira pra fazer drama pra Andinha cuidar dela. A Mica só fica de butuca, de tucaia, querendo ver o movimento. Quando dá, abre as pernas, faz um espacato e come, faz raiva. É, 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 é. Giovanna, fala, 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 fala. Bebê só bebe água de coco e ela quer... Não tô bebendo Red Bull. É! Não, peraí, peraí. Vou me defender. Não, amiga. Não, não é agora não. Não é agora nem a Berlinda não. Você não vai me defender não quando tava bebendo uns 5 anos. Não é votação agora não, Mica. Calma. Os 5 anos. Rian começou. Ele mutuou com ela, depois foi pra ela, foi pra amiga dela, que foi pra ele, que foi pra ela, que foi pra todo mundo. Tomou um banho e tá aí, dando desentendida. Achando que o efeito da cachaça passou e ela dando desentendida. Minha, ela tumultuou. Ela já fez tanta gente aqui, ela tumultuou. Hoje ela tumultuou. A Rai começou logo a fingir que tá renguiando, tá renguiando, subiu lá pra cima. Jogou a rodilha num pouquinho de vômito que ela botou aqui fora e foi e sumiu. Dailan sumiu e tá calado. Dailan fingiu que foi ajudar a Rai e foi lá, dormiu. Bobou. Tá vendo que eu rendo, porque ele quer até... Ninguém tá aguentando mais nem ouvindo a tua voz, só falarneira. Enfim, comprei um monte de bebida cara, que pediram... O negócio é quando pede pra beber. Pede pra beber. Tá com dor na mão. Ou então tu vai me derrubar mesmo? Não, amiga, eu tô de boa. Vá, mas tá que foi. Ai, já nem comi. Pede a ver. Vira, ó. Porque tá filmando. Nada a ver. Nada a ver. Todo um show. Aí quando eu ligo as câmeras aqui... Então tu dá três, menina? Não, o que é isso, hein, gente? Tô gostando, não. Só a energia deles em mim, pra mim não falar mais e eu engasgando. Tamo aqui escutando uma lorota, né? E eu vou botar eles pra dormir, porque só gasta aí hoje. E eu vi muita as perdida, muito Red Bull na metade. Uma instruição. Vocês não tão entendendo quem eu vou me tornar nos próximos dias. E que vem as votações, que não vão acabar. Ai... E não tem mais repescagem, tá, gente? Só pra deixar claro. Chega de repescagem. Se não dão valor às coisas que acontecem aqui, tem gente que vem e dá. Né? É isso. Daqui a pouco eu chego por aqui. Deixa eu conversar mais com as neiras. Cadê o seu bloco? Eu dou ouvi dar umas conversas. Chega já, viu? Tchau. Tchau.